Boa tarde a todos, é uma satisfação imensa, general, estar aqui hoje para incorporar a iniciativa do meu querido amigo e colega de região amazônica também, Chico Rodrigues, parabéns pela iniciativa, em nome do nosso vice-presidente Mourão, em nome do meu amigo presidente do Senado da República, em nome das mulheres do Brasil, Raquel Dorge, quero lhe cumprimentar. Eu nasci no interior do estado de São Paulo, general, meu pai era um produtor rural, pequeno produtor rural na região de Franca, e com o sonho de muitos brasileiros e de muitos seres humanos no planeta, foi subindo o Brasil, buscando lugares mais longe, mais distantes, mais inóspitos, mas que pudesse dar à sua família, à sua prole, ele e minha mãe tiveram seis filhos, na ideia dele, um pedaço de terra a mais para os seus filhos. Meu pai faleceu cedo, e na sua imagem, eu lembro muito do meu pai, nas palavras do presidente da República e de vossa senhoria, eu lembro muito do meu pai, porque morreu cedo, mas ele viveu o suficiente para ainda pegar o começo daquilo que fizeram com a Amazônia. E eu lembro da indignação do meu pai, eu lembro da dor que ele sentia de ver a Amazônia sendo governada de fora para dentro, tratando quem trabalha, quem produz, quem foi convidado para ocupar a Amazônia como se bandido fosse. Não viu o auge que nós assistimos hoje, ele não viu isso. Eu que o amava muito, queria muito que ele estivesse aqui, mas sei que ele ia sofrer muito de ver o que o Brasil assistiu, como eu sofro. Quando eu vejo o vosso exemplo de dignidade, de perseverança pelo Brasil, de ter coragem, general, de twittar o que vossa senhoria tweetou um dia desse, isso me honra, eu pensei que talvez ia morrer e não assistiria isso. Eu pensei que ia morrer e não viria o meu presidente. Dizer um jornalista alemão que não tem 0,3% da vegetação nativa naquele país, que acabou agora de derrubar uma igreja, porque tem um bosquezinho, porque lá embaixo tem gás, que inaugurou recentemente uma Itaipu e meia em termo elétrico e ter a arrogância da maneira de se pronunciar com o presidente do Brasil questionando sobre a Amazônia sem ter moral nenhuma, sem ter como fazer nenhuma dessas afirmações. E aí eu vejo o seu Twitter, e vou tomar liberdade de reler. Nenhum país do mundo tem autoridade para ensinar o Brasil como devemos tratar o nosso meio ambiente. E é verdade. Eles não sabem o que é sequer as PPP, eles não sabem o que é a preservação permanente, quanto mais a reserva legal. Isso basta ver os filmes. Os rios que cortam a Europa, aqui tem previsão até de 500 metros de um lado e outro. O que inclusive gerou um problema gravíssimo, que não resolvido até hoje, das cidades da Amazônia, por exemplo, que podem ser inviabilizadas. A Noruega ainda caça baleias, explora petróleo, e eu diria 51% do seu PIB, do PIB norueguês é petróleo e gás, dentro do ciclo polar ártico e detém 30% das ações da mineradora hidro, e me desculpe a complementar, essa mineradora conseguiu nos governos passados, no Brasil, 7 bilhões e meio de isenção. A Noruega quer comprar o Brasil e a Amazônia brasileira por 1 bilhão e 100, com uma multinacional que causou danos ambientais ao Pará, tendo isenção no Brasil de 7 bilhões e meio, vivendo de petróleo e gás. Volta seu texto. Da mineradora Hidro Alunote, que promoveu o derramamento criminoso de metais pesados em Barca Arena, no Pará, sem que se saiba ter lhe sido aplicado nenhuma sanção. A Alemanha tem uma matriz energética mais poluidora do que a nossa. E os Estados Unidos, que age motivado pelo lobby do seu agronegócio, que se sente ameaçado pelo do Brasil, perguntamos, aonde estão os seus índios? O Brasil, por seu lado, está à frente do cumprimento das metas da Reunião de Paris. Bem fazem os responsáveis por nossos órgãos ambientalistas e indigenistas por não se submeterem a tais pressões. Saberemos desenvolver o Brasil ao mesmo tempo em que preservaremos o meio ambiente e protegeremos os nossos índios. General, ontem aqui eu ainda fiz uma observação, semana passada, aqui no plenário, talvez uma das sessões mais emotivas que eu presenciei. Nós votamos aqui um projeto para proteger os animais. E particularmente, já que nós tiramos, no acordo aqui desse plenário, tiramos todos aqueles animais de criação, que é do agronegócio, ficou os animais de estimação, que agora podem até ter direito à herança, podem até ter direito à herança porque deixou de ser essa coisa. Mas, ok, eu não estou aqui para dizer que, até porque na última votação eu votei a favor com as mudanças que nós fizemos, doutora. Mas, eu dizia aqui ainda hoje, Chico, que eu não percebo, general, esse mesmo entusiasmo da semana passada, esse mesmo calor de discutirmos aqui e aprovarmos aqui leis preocupados com um animal doméstico, com quem devemos nos preocupar, mas eu não vejo essa mesma preocupação com vinte e tantos milhões de brasileiros pobres da Amazônia. Eu não vejo campanha de artistas, de gente famosa, para tentar resolver o problema do alcoolismo dos índios da Amazônia. Entregue a sua própria sorte. Nós que somos de lá, e o senhor que conhece mais do que todos nós, não tem senador nenhum aqui que conhece mais a Amazônia do que o exército brasileiro. Vossa senhoria é um dos exemplos disso. Quem é que não vê índio no Acre, em Roraima, no Amapá, em Manaus, Amazonas, vir revirando lixo? Porque tem insegurança alimentar na Amazônia. Muitos deles entregue ao narcotráfico, porque essa foi a realidade deixada. Eu vejo nas universidades, general, um dos estudos dá conta de quase 40% dos universitários que são considerados analfabetos funcionais. E eu não vi ainda uma sessão do Congresso Nacional tão animada, tão entusiasmada para esses assuntos, nós estamos perdendo mais de 120 mil vidas nos homicídios, 65 mil pessoas mortas, assassinadas, e mais umas 50 mil no trânsito. E eu não vejo o Senado, o Congresso Nacional, a própria sociedade tão envolvida com um tema desse, que são vidas humanas. Eu venho dedicado a esse mandato e vou dedicar a esses sete anos e meio, se Deus me der vida e saúde, general, a tentar mostrar, a tentar dizer para o Brasil que a Amazônia é brasileira, que de fato, como o senhor escreveu aqui, nenhum país da Europa Ocidental tem a prerrogativa de ensinar para nós aquilo que eles não fizeram. E quero terminar, general, dizendo que o que mais me liga ao governo, governo que eu apoiei, que eu votei, que eu ajudei a fazer do ar, que pequenininho, o Estado em que deu a maior votação para esse brasileiro, que remou contra a maré, contra tudo, e venceu as eleições, para que ele fosse o mais votado no Estado e foi, do que essa discussão sobre o fato de que o Brasil tem que ter vergonha. Quero terminar dizendo, às vezes, general, quando eu ouço alguns brasileiros, eu quero ver, eu quero crer que são bem intencionados, talvez mal informados, dizendo que nós vamos sofrer retaliação da Europa Ocidental, se nós na Amazônia não fizermos o que eles querem, aí é preciso lembrar que eles não se interferem na Rússia, que é uma ditadura, sempre foi, que não tem relação nenhuma com direitos humanos, porque eles dependem do gás da Rússia, e a Rússia não permite que eles deem palpite lá, como nós permitimos que eles deem aqui. Eles não se interferem no Oriente Médio, que trata mulheres oficialmente como ser de segunda ou terceira categoria. Cadê a campanha deles pelos direitos humanos do Oriente Médio? Mas é de lá que eles tiram o petróleo, é de lá que eles comercializam, como a China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas em nenhum mercado mundial, deixa de ter acordo comercial com a China. Por isso, ninguém vai deixar de ter acordo comercial com o Brasil, como ficou provado agora que o presidente Jair Bolsonaro assinou o acordo do Mercosul com a União Europeia, porque essa é uma relação comercial. Portanto, general, eu quero dizer que, ao vê-lo, a memória que ativa em mim, a comoção que eu tenho é de lembrar muito no senhor do meu falecido pai. Ele foi o exemplo da minha vida. E essa inspiração, o comportamento de vossa senhoria, também nos processos mais difíceis que o Brasil passou nos últimos anos e momentos decisivos, o seu posicionamento a favor da liberdade, contra qualquer tipo de roubalheira, a favor da lei, da justiça e da democracia, foram fundamentais para o Brasil entrar na rota da normalidade. Eu peço desculpa ao presidente Davi, mas, de fato, a vossa presença e a presença desse conjunto de pessoas que aqui estão me motiva a dizer isso. Quero terminar confirmando. O que mais me comove e me liga ao atual governo é esse sentimento que eu havia pensado que tinha sido perdido no Brasil, de brasilidade, de ser brasileiros em primeiro lugar. Parabéns, general.